O menino, esse dinheiro aqui nasceu? Claro que é! Seu mal trapilho! Que menino elegante! Você não tem nem mamadinha aí, não? Não, não tenho nada. Mesmo se eu tiver, você me ajuda. O moço, esse relógio nasceu? É, sim. Eu acho que não é seu também, né? É, sim. Moça, tem mamadinha pra ajudar, não? Não, eu não tenho. Mas eu tenho esse sanduíche, você quer? Obrigado. Moça, esse celular não é seu? Não, não é meu. A minha mãe não deixa eu ter celulares. Mas se você não achar o verdadeiro dono, você pode vender pra comprar uma comida melhor do que esse sanduíche. Tem certeza? Tem. Obrigada. Eu comprei um videogame novo essa semana. E eu comprei um tablet novo porque eu enjoei do outro. Você sabe o que a gente veio fazer aqui? Só espera e fica quieta, Julia. Julia sempre com essa cara de tonta, né? Né? Você sabe ainda, vovó? Isso não me interessa. O que interessa é que ela nos deu alguma coisa. A última menina nem quis saber do celular. É, essa menina tem um bom coração. Mas vamos ver agora. Se ela passa na próxima prova que eu vou fazer. Foi um prazer ajudar a senhora. Prazer, foi. Obrigada. De nada. Olá, crianças. Como vocês estão? Manuel, avisa pra vovó que precisa ir embora logo. Tenho um compromisso urgente. É... Eu lamento dar essa notícia triste pra vocês, crianças, mas... A dona Helena faleceu. Tem dois dias. Ela tá muito velha. Tava na hora, né? Isso é verdade, Manuel? É sim, Julia. Eu... Eu sinto muito. Como aconteceu? É... Ela tava bem doente, sabe? É... É... Bom... A... A dona Helena me pediu pra reunir vocês aqui. Pra falar sobre herança. E... Quem fica com o quê? Bom... Fala com a dona Helena. Fala logo, seu lerno. Parece uma tartaruga. É... É... Vamos ao meu escritório, por favor. Tchau. 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 Eu tô bem, Manuel? Tô bem. Muito obrigado. É... Bom... Como eu tinha dito anteriormente... A avó de vocês queria muito deixar uma herança pra cada uma. Sendo assim, eu vou pedir pra vocês abram essas caixas... aí na frente, e eu vou explicar o que tem dentro de cada uma delas. Pebê, esse globo representa as propriedades que a sua avó possui ao redor do mundo. Marcos, esses carrinhos de brinquedo representam os carros de luxo que a sua avó comprou durante sua vida. Julia, essa coleirinha representa o Farofa, o cachorrinho de sua avó. Bom, eu vou deixar vocês aí por cinco minutos, e eu quero que vocês decidam quem vai ficar com o que. Espero que vocês façam uma boa decisão. Olha, eu não quero esses carrinhos aqui viram não, eu quero as propriedades mesmo. Mas eu quero as propriedades. Se tu não quer me dar isso aí, eu vou ter que tirar de ti. Eu não tenho medo de você, grandalhão. Sai, 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 sai meu agora. Me dá, é minha! É, Daniela, eu acho que já está bem claro que não deve ficar com a herança, não? Não, não é melhor acabar com isso agora? Ai, vamos dar só mais um invento. Tá claro, mas o que lhe dá é mais uma chance a eles. Com o fim. Ó, a gente vai resolver isso como adultos. Pá! Íh, pá! Ganhei! Bom, eu não vou ficar com esses carros aqui não, vou vender tudo isso aqui e vou ficar no lucro. Sabe o que é engraçado? O quê? Que a Júlia, ela ficou com a coleira do pulguento do farofa. Mão Dó deve estar toda suja agora. Eu duvido que ela tenha dinheiro pra comprar ração. Eu não me importo de ficar com o farofa. Agora já basta, Manoel. Pode entrar. Com licença, crianças, vocês já chegaram numa decisão? Eu vou ficar com os carros. Eu quero as propriedades. Eu quero o farofa. Ótimo. Só tem uma última coisa. Pode entrar, senhora. Crianças. Vovó, você tá viva. Tô bem, minha neta. Totalmente viva. Sua vó resolveu fazer uma prova com vocês e foi muito importante. bebê. Que decepção, amor. Como você pode ficar com um dinheiro que não era seu? Que dinheiro? Eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe do que eu estava falando, sim. Um dinheiro que você pegou e que não era seu. Vamos me devolver? Ah, tá. E você, Marcos? Pegasse-te um relógio que não era seu. Ok. Júlia, eu tô muito orgulhosa de você. Você veio de comer quem tinha fome. E você não aceitou o que não lhe pertencia. Você é um exemplo de menina. Obrigada, vovó. Então, peraí, vovó. Então, nada do que tá aqui é nosso? Meninos, você e seu primo não merecem nada. Foram muito cruéis. Eu já desconfiava. Vovó, você não serviu pra nada. Eu exijo mais respeito de vocês. Dona Helena, a senhora não pode se exultar? A senhora quer dar a notícia ou dou? Pode dar a notícia. Certo. Bom, pela decisão da Dona Helena, apenas um de vocês vai poder ficar com a herança. E a escolhida é a Júlia. Parabéns, Júlia. Então vamos embora, Marcos. E mais uma coisa. Vovó, então a gente não quer mais nunca mais você aqui. E muito menos eu a vocês. Venho fora daqui. Manuel, providencie toda a documentação. É pra já, senhora. Com licença. Júlia, você é agora apenas uma menina. Mas quando crescer, isso tudo será seu. Continue tendo esses sentimentos nobres. Você será uma grande mulher. Eu sei que na minha ausência você vai cuidar de tudo com muito carinho. Principalmente do Farofa.